Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Nearly Dead, Live and Let Die aqui no canal do Aki, mais prazer em vocês comigo. Galera, esse joguinho aqui é um joguinho indie, eu vou deixar o link aí na descrição pra quem curtir. Joguinho bem divertido que incorpora uns elementos survival com craft e tudo mais, isso vem comigo que eu quero mostrar pra vocês, olha só. Galera, como sempre vou pedir pra você deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o seu tempo pra dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você, se você tá curtindo isso aqui. E não se esquece de dar uma olhada lá no meu canal de programação, o link tá aí na descrição, com certeza você vai conseguir dar os seus primeiros passos, conseguir os seus primeiros programas e principalmente descobrir se programação é pra você. Dá uma olhada, o link tá aí na descrição. E também, pessoal, pra quem quer se tornar um profissional da área, pode se inscrever no meu curso do Zero Programador. No Curto do Zero Programador eu reuni toda aquela parte teórica que você só encontraria na Universidade Federal, juntamente com frameworks e ferramentas que você precisa pra trabalhar no mercado de trabalho. Então, juntei tudo isso, coloquei num curso e estou te entregando aqui de mãos beijadas. Pra quem não sabe, sou doutor em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo. Sou também professor de Ciência da Computação na Universidade Federal aqui da minha cidade, na Universidade Federal de Jataí. E, além do mais, eu desenvolvo aplicações desde 2004, pessoal. Já passei por muita, muita, muita coisa aí que agora eu estou pronto pra te entregar. Lembrando que o curso do Zero Programador não é um curso onde eu simplesmente vou te entregar as aulas e acabou. Não, é um curso onde você vai ter acesso a mim, você vai ter uma mentoria individualizada, você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, pedir correção de exercício e tudo mais aqui comigo, tá certo? Então, dá uma aproveitada nisso. E pra quem está inscrito nesse momento, se você tentar se inscrever aqui, as matrículas estão encerradas, então você só pode se inscrever na lista de espera. E pra quem está inscrito na lista de espera, vai ficar sabendo assim que eu soltar esse projeto aqui que vai lá pro canal do YouTube, pessoal. Esse projeto aqui é a construção de uma espécie de clone do Twitter. Nós vamos construir aqui o Z, onde eu vou abordar diversos aspectos aqui de desenvolvimento, diversas técnicas e vai ser muito legal colocar isso aqui funcionando, tá certo? Dá uma olhadinha que vale muito a pena, galera. Galera, vamos lá. Vamos continuar aqui com a nossa jogatina, começar um novo jogo aqui. Eu vou deixar aqui no normal e não vou habilitar nenhuma dessas aqui. Isso aqui, sempre ele dá um bônus e tira alguma coisa, dá um bônus e tira alguma coisa. É mais ou menos assim que isso aqui funciona, tá certo? Vamos simplesmente criar um Near Lobby aqui e vamos pegar um dos personagens. Olha só. Cada personagem, pessoal, ele vai ter um jeito de jogar diferente. Por exemplo, esse personagem aqui, ele tem um Trade Pre-Roll, um ponto de Trade Pre-Roll e mais um acessório. Já esse aqui tem mais dois Backspaces, Special Weapon, Emo Consumption, etc, etc, etc. Então, cada personagem tem uma maneira diferente de jogar. Isso aqui é muito interessante, tá galera? E a ideia é que isso aqui seja jogado multiplayer mesmo, tá? Eu vou jogar single player aqui e a gente vai ver o que se passa aqui. De qualquer forma, pessoal, eu vou jogar com esse personagem aqui. É um personagem que eu achei um pouco mais fácil de jogar, porque ele é um personagem que tem uma arma de longa distância, tudo bem? Então, vamos brincar com esse cara aqui e vamos começar a jogatina e vocês já vão ver. É sempre bom lembrar que esse jogo aqui é uma espécie de survival, só que em turnos, E que você, conforme vai passando, vai completando cenários e tudo mais, você vai ganhando pontos ali pra distribuir e melhorar seu personagem. Então, tem tudo isso. Bom, já deu pra ver que o jogo é baseado na mira, né? Do mouse. A mirazinha ali, ela percorre. E essa arma primária aqui é uma arma que não acaba, tá vendo? Eu tenho o reload dela infinito. Mais pra frente, vou até abrir aqui o Craft Table pra vocês verem. Tem um monte de acessórios e itens pra gente fazer craft. E o principal é, tem várias armas aqui que nós vamos fazer crafts e que elas têm uma quantidade ali de bala limitada, quer dizer que quando aquela bala acaba eu tenho que fazer outro craft. E tem outras que não, tá, pessoal? Não ficou muito claro pra mim como que eu consigo bater o olho nessas coisas aqui e entender quais que são de um jeito e quais que são do outro, mas o fato é que eu tenho certeza que tem. E a ideia aqui é ir colecionando esses scraps aqui, tudo bem? Pra gente conseguir fazer esses crafts. Primeiro, no início aqui, não tem muito que você pode fazer. É simplesmente preparar pela raid que vai acontecer à noite. E torcer pra não ser cego igual eu e acertar os bichos que estão vindo pra cima de você, tá? Tem um dashzinho aqui que dá pra fazer, pra gente não ficar levando dano à toa. E eu aconselho sempre a usar esse dash que possível. Só que é importante lembrar que enquanto você está dando dash, você não consegue fazer reload da sua arma, tá? Sempre importante lembrar isso. Mas o fato é, alguns bichos vão dropar esses recursos que são utilizados pra construir coisas e outros vão dropar comida. Comida, pessoal, ela te dá uma regeneração de vida, mas ela dá principalmente mais vida, tá? Vida máxima a mais. Esse cara não tá deixando o dash, não deixou o dash. O motivo ele tava em charge ali, sim. Alguns zubis, às vezes, vêm em charge e outros acabam desistindo. Isso aqui, pessoal, é uma ferramenta, tá? Consegui colocar nos itens ali, vai me dar um tool. Mais ataque pro meu tool aqui, se eu estivesse utilizando uma arma do tipo tool. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Vitalidade. Brindling Attack Power, isso aqui é interessante pra gente. Mais espaços extras aqui, sinceramente, nunca foi problema pra mim. Mobilidade melee. A gente não é melee, então vamos pegar a única coisa aqui que faz sentido, que é o Markman Training, tá? Isso aqui vai melhorar um pouquinho o nosso personagem. Vamos pegar essa parada aqui. Acho que tinha um aqui pra baixo também. Isso vai nos dar alguns scraps, né? A gente vai ter aqui 90 scraps, que é bem interessante. Só que eu acho que 90 scraps não dá pra fazer quase nada, né? De qualquer forma, repara, HP máximo 6. Repara aqui que eu tenho 300 de 300, tá vendo? Eu vou utilizar isso aqui, ó. Vou clicar com o botão, utilizei isso aqui, eu fui pra 318, tá certo? Então, quanto mais comida você vai comendo, mais HP você vai estacando aqui. É bem interessante esse sistema. No próximo dia eu vou conseguir liberar essas novas armas aqui. A gente vai fazer isso depois, tá? Por enquanto não dá pra fazer. Contudo, pessoal, uma coisa que dá pra fazer, não vou fazer nada não. Vamos simplesmente preparar aqui pra nossa busca, tá? E existem alguns tipos de exploração que a gente pode fazer no mapa. Algumas explorações mais fáceis, exploração de regiões aleatórias. Ou nós podemos ainda, pessoal, ir numa região que é super difícil pra gente evoluir nossa região. Eu já venci isso aqui uma vez, mas é bem difícil mesmo, tá? Então vamos no random location aqui, vamos ver se a gente acha um lugar legal. Achamos um quiet cabin. Quiet cabin é meio meh, pra ser muito sincero. Mas vamos lá. Vamos tentar acerto a policia sem bala. Interessante. Passar sem bala numa zona de zumbi. Carreload, por favor. Obrigado. Tem uma menininha ali já indo pra cima dele. Gostei que ela ficou travada ali. Não vou reclamar disso. Vamos pegar aquilo ali também. Tem uns bichos, tá, galera? Que eles fazem movimentos diferentes. Por exemplo, essa aqui, ela ataca de longe, tá vendo? Então tem monstros, cada zumbi vai tendo um tipo de comportamento. Tem zumbis aqui que vão ter armas, tá? Vocês vão ver. E tudo isso são coisas pra gente ficar de olho aqui. E é bem legal essa parte de você ir descobrindo o que que tem. E aqui a ideia, galera, é literalmente explorar o lugar. Que daí dá pra gente ir pegando essas coisas, tá vendo? Peguei um monte de comida aqui e repara no meu HP, ó. Tá vendo? Bem legal, né? Bem legal isso. Sério. Agora vai. Derrubamos esse. Vamos derrubar esses dois aqui. Mais pra frente, nós vamos liberando algumas armas muito interessantes, pessoal. Vocês vão ver. Realmente esse lugar aqui de exploração não tá com nada, viu? A gente não tá achando nada aqui. Vamos ver se a gente pega algumas tranqueiras aqui. Vai do outro lado. O que é isso? No instintor? O que é isso? Quando ataque em melee, dá um status de burn, tá? A gente não tá atacando melee. É bem inútil pra gente. Vou ser muito sincero. Uma das coisas que eu senti falta nesse jogo também é você conseguir literalmente destruir esses itens por scraps. Eu acho que isso seria uma coisa muito bem-vinda aqui dentro do jogo. Mas não dá pra fazer isso, pessoal. Tá, pegamos umas tranqueiras aqui. Vamos pegar mais esse cara. O cara veio com tudo pra cima de mim, pô. Vamos ver se a gente acha mais scraps, mais coisinhas aqui. Nada aqui. Aqui tem uma caixa. Achamos uma espada. Eu sinceramente não me dou bem com espada, tá, galera? Não acho que é uma boa lidar, trabalhar com espada, coisas, melee e tudo mais. Achei mais uma. Tudo inútil. Deixa eu jogar isso tudo no chão. Aqui eu acho que a gente já pegou tudo, né? Contou aqui. Isso aqui é interessante. É um itemzinho que a gente vai usar aqui em cima como acessório. Ele vai dar um pouquinho mais de dano, etc. Aqui nós achamos... Uou, boa, boa, boa. Achamos um rifle clássico, tá? Isso aqui é bem interessante, isso aqui pode nos ajudar. É um AK-47 ali, como vocês podem ver, né? Na hora que a coisa apertar, a gente pode puxar ele aqui e colocar os zumbis nos seus devidos lugares. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aparentemente não. Deixa eu ir ali do outro lado, pegar aquelas coisas. E sim, galera, o jogo, o início dele é um pouco mais lento, porque você não tem tantas armas e tudo mais. Cara, choveu também inútil. Vou deixar aí no chão. Queria deixar no chão, pelo menos. Bandagem são muito bons. Bandagem recupera HP, tá, galera? Conforme eu vou perdendo HP aqui, eu posso ir usando bandagem pra recuperar meu HP. Isso é bem interessante. Pronto. Acabou, exploramos tudo, vamos embora. Não tem muito o que fazer, né? A gente tem 180 scraps, mas realmente não tem muito o que fazer. E eu acho que eu ainda não vou fazer a armadura. Vou deixar pra fazer a armadura no próximo dia, pra fazer essa armadura de borracha, que eu acho que vale a pena. Como a gente tem essa arma aqui, eu estou confiante na minha capacidade de lidar com essa wave de zumbis, tá? As coisas vão começar a melhorar muito a partir do terceiro dia, vocês vão ver. Porque as armas começam a ser liberadas pra gente, tá? Tem algumas armas ali que fazem muita diferença. E fora também, eu preciso de alguns upgrades aqui, pra melhorar a minha mira. Porque, apesar de estar passando perto, muitas vezes, as minhas balas, né? Deixa eu encomendar essas coisas aqui. Vou aumentar meu HP máximo. O que precisa de zumbis correr, né? É complicado. Ok? Em fato, é bem forte aquela arma. Só que, eu não vou tentar segurar um pouco. Mas, de fato, eu sei que daqui a pouco vão vir alguns zumbis bem pesados. Pegamos Glass Shard. Glass Shard é Small Weapon Damage. Acho que vale pra... Pra um revólver, né? Ok. Vamos sair fora desses caras. E vamos atacando eles aqui devagarzinho. Ok. Essas coisas não dá pra gente pegar depois. Então, não precisamos nos preocupar com elas. Ok. Pronto. Ok. Vamos pegar esses scraps aqui. Esses scraps aqui de recurso. Vamos lá. O que aconteceu? Quick Fit é muito bom, tá? Movimentação desse jogo vale muito a pena. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Sinceramente... Isso aqui de acessório a mais também é bem importante. Porque é muito importante, na verdade. Mas vamos pegar Quick Fit. Movimentação faz muita diferença nesse jogo, né? Vai definir se você vai conseguir fugir de um zumbi ou não. Coisas desse tipo. Então, realmente, acho que é a melhor coisa pra vocês fazerem aqui. Vamos lá. E agora, pessoal? Quero fazer alguns crafts. Primeiro. Ruby Armor. Ruby Armor. Na verdade. Vamos fazer ela aqui. Sinceramente, acho que ela vale muito a pena. E vamos fazer o craft. Daí tem duas... Ah, dá pra fazer os dois. Então, menos mal. Eu gosto muito de usar o Pipe SMG. Mas esse cara aqui também tem hora que ele salva. Vou fazer o craft dos dois. Apesar deles ocuparem os mesmos slots. Vocês vão ver. Quando eu uso esse aqui, ele só pode ser ocupado no slot 1. Tá vendo? Esse cara aqui, ele atira dessa forma. Isso aqui pode ser bem interessante. Dependendo da situação que você quer. Dependendo da situação que você está, você quer um dano mais em área. Então, por isso que eu gosto de ter essas duas armas na mão. Agora, o revólver, a gente já pode jogar ele fora. A gente não vai utilizar ele mais. Não vejo a gente usando ele mais. Ok. Estamos prontos pra... Ah, e vamos colocar aqui também a armadura. A armadura me dá alguns pontos a mais aqui, né? De proteção. Diminuiu a quantidade de dano que a gente toma e tudo mais. Mas tá na hora da gente explorar. Vamos explorar. Deixa eu ver se a gente achou algum lugar aqui. Tem um Quiet Fire Station nível 2. Vamos tentar. Adoraria achar um supermercado, tá? O supermercado é muito bom. Um Crowded Rental Wirehouse. Ok. Vamos ver aqui se a gente consegue alguma coisa nesse lugar. Andar aqui devagar. Tomar algum cuidado aqui, porque... Alguns monstros aqui... Vamos ver se são mais rápidos que os outros. Ah... Eu sinceramente acho que a gente tá bem aqui de arma e tudo mais. Repara. A gente tá usando a arma enorme. Esse bicho aqui é bem chato. Bem chato. Eu queria saber que ele atacava de longe. Ok. Beleza. Pegar esses recursos. Como eu tava dizendo. O supermercado é uma boa. Porque o supermercado a gente acha muita comida. Então dá pra aumentar muito o HP. Com o supermercado, sabe? É uma ótima, na verdade. Ok. Fiquei com sucesso. Cadê meu amiguinho aqui. Ok. Fiquei uma ótima situação pra gente usar a outra arma, né? Vamos ver se a gente pega algumas coisas aqui. Nada. Sério. É. É bem triste vir num lugar e não achar nada. Mas tudo bem. Então, um lugar... Ah, agora eu entendi. É um lugar de containers, né? Site. Não me interessa. Realmente não me interessa. É um lugar de containers onde a galera aluga o espaço pra justamente guardar tranqueira. Bem comum nos Estados Unidos, Europa e tudo mais. Onde você não tem tanto espaço pra guardar coisas na sua casa. Aí você leva suas tranqueiras pra esses lugares, né? Aluga um espaço lá, paga um aluguel por isso e é isso. Ok. Ah... Em São Paulo também tem, tá, galera? Em São Paulo também tem. Vamos tomar isso aqui. Vamos montar o nosso HP máximo. Indigo roubar as caras. Beleza. Ok. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Whetstone. Isso que eu desconheço. Blade Damage. É inútil pra mim. Ah... Isso aqui. Small. Arrow. A gente vai usar arrows? Eu acho que não, pra ser muito sincero. Vou deixar isso aí. Não vi gente usando arrows, não. Isso aqui é o quê? Handgun. Attack speed. Tá? Eu não tô com handguns. E... Essa aqui é uma handgun. Talvez a gente use. I don't know. Vou jogar isso aqui fora. Aquilo ali não interessa. Agora, essa parte aqui, aparentemente, não tem nada pra gente pegar. Só essas caixas fechadas que a gente consegue abrir, tá, galera? Vamos lá. Ups. Quase que eu tomei esse dano. A gente ia matar ele antes dele atirar, mas não matamos. Shotgun projectiles. Menos range. Não gosto. Não acho que vale a pena. Throwing damage. Não. Bem inútil também. A gente também não vai pegar string nem ficar jogando coisas. Chegou, hein? Tá? Ok. Roubado com sucesso. Um monte de acessório, né? Mas um monte de acessório inútil. E esse aqui. Opa! Snipe rifle. Isso aqui é muito bom. Muito forte. E pegamos aqui shotgun automática. Tá. Deixa o sniper rifle aqui. Um desses caras foi muito necessário pra mim, pra gente, quando eu fui evoluir o cenário, tá? Na hora de evoluir o cenário. Não vou dar spoiler, não. Não vou dar spoiler, não. Na hora que chegar, vocês vão ver. Tem umas situações lá que são complicadas. Tô em Warhammer, se não me interessa. Aqui tá fechado desse lado. Onde do outro lado, será que tá aberto? Vamos lá. É, do outro lado tá aberto. Tem mais alguns zumbis ali. Esses caras. Out. Achei que ele não ia me atacar. Acabou me acertando. Ok. Vamos ver aqui. Abre isso aqui. O que é isso? Mobilidade mais 25. Movimento Speed menos 10. Qual que é a diferença pra ele virar? Mobilidade? Eu não sei qual que é a diferença dos dois, pra ser muito sincero. Bom. Não quero isso. Só pra vocês verem, galera. Se a gente apertar C aqui, dá pra ver todos os status do personagem. Inclusive, os três que a gente pegou, tá? Porque pode ser bem útil, dependendo da situação. Pra você ver o que você vai evoluir, o que você vai deixar de evoluir. Como tudo, eu não sei qual que é a diferença de mobilidade com velocidade. Ou eu li errado? Vou até olhar lá de novo. Será que eu li errado? Machine Pistols. Ok. Deixa ela aí. Pode ser útil. Isso aqui é uma handgun, né? Beleza. Deixa eu olhar de novo. Não. Movimento Speed, meu. Cara, eu quero testar isso. Movimento Speed 108. Mobilidade 105. Eu não sei o que é mobilidade. Será que tem a ver com isso aqui? I don't know. Movimento Speed 120. Deventivamente ficou mais rápido. Agora mobilidade 80%. Eu sinceramente não sei o que quer dizer, galera. Pronto. Agora que investigamos esse lugar, vambora. E vamos pro dia 3. Que daí vai ser interessante pra gente aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue lidar com essa raid aqui sem grandes problemas. Acabei não fazendo uma coisinha aqui. Vou olhar outra coisa. Vamos lá. O cara ali é mais forte que o normal. Ok. Por enquanto não tem ninguém correndo loucamente. Então a gente consegue correr deles na velocidade. Por isso que eu disse pra vocês, galera. Que velocidade aqui, Move Speed, é muito importante. Tudo que dá Move Speed vale a pena. Isso pra personagem range, né? Pra outros personagens eu não sei se vale... Faz diferença. Tem uma bandagem. Ok. Eu acho que seria um bom momento pra gente usar a arma de shotgun aqui, já que eles estão todos juntos. Olha só. Por isso que eu disse que tem hora que vale a pena você ter essa arma um pouco mais lenta, mas que você consegue matar em hora. Pronto. Aí aqui a gente toca de volta. Enquanto super sossegado. O que eles estão se juntando? Principalmente quando tem herói... Tem bichos de longa distância, né? Daí vale a pena usar essa na maior parte das vezes. Tá, eu quero testar... Eu quero testar... Quero testar esse cara aqui. Ah, não. É interessante. Bem forte, diga-se de passagem. Eu deveria ter feito o rifle com isso. O rifle você consegue atacar de bem longe. E aí, vamos com essas paradas. Passamos. Tem o quick fit aqui de novo. Mais slot. Cara, tudo isso aqui me interessa bastante. Ranged attack power. Não é ruim. Vamos pegar quick fit de novo. Aqui tem ranged attack power. O ranged attack power é mais 25%. Mais 12 ou mais 25%? Ah. Ranged attack power. Como é que tá nosso attack power de range, galera? Não dá pra ver, né? Adoaram. 25%. O weapon damage, 30%. Então a gente pode aumentar em mais 12 ou mais 25%. Me parece que mais 12 faz mais verão, certo? Ah. Me parece que sim. Mais 25% mais 12. Ah. Me parece que sim. Ok. E tá na hora da gente explorar novamente, né? Com certeza, pessoal. Com as armas que eu tenho aqui e tudo mais. Não dá pra fazer o que eu vou fazer. Mas eu quero mostrar pra vocês por questão de conteúdo. Inclusive, deixa... Eu já vou fazer o craft de outra dessa aqui. Vou fazer o craft de um monte disso aqui. Nós vamos precisar. Tá. E vamos lá. Tá. No lugar disso aqui eu vou colocar... Automática, talvez? Isso aqui é um rifle, né? Beleza. Ok. Acho que isso aqui dá, assim, no mínimo pra dar uma tentada. Eu quero mostrar pra vocês se a gente quisesse progredir aqui com o cenário, tá? Olha só. A gente sai nesse lugar aqui pesado. Um lugar que você não tem muito lado pra correr. E eu não posso correr muito pra lá, senão eu vou invocar um monte de gente. Mas a ideia, pessoal... Vocês já vão ver. A gente tá na parte fácil aqui. Tem muitos zumbis aqui. Muito, muito, muito zumbis. Tá. E tem uns zumbis aqui que são bem mais fortes do que os outros. Que a gente ainda não viu. Vocês vão ver. Com essas paradas. Bem. Essas paradas aqui. Esses sacos aqui, eles servem pra mim, tá? Não pros zumbis, mas pra mim no geral. São importantes pra mim. Apesar dos zumbis passarem por eles, né? Esses caras aqui. Esses caras aqui são complicadíssimos, pessoal. Tá. E... Quer um spoiler? Tem muitos deles. Muito. Ok. Então, essa arma aqui é muito importante pra gente conseguir lurar. Como vocês repararam, né? Olha só. Ok. Ok. Out. Out. Pera. Amizade. Ufa, que seca. Ok. Bem. Beleza. Conseguimos. Vamos lá, devagar. Deixa eu tentar matar aquele cara lá. Ah. Beleza. Isso aqui me ajudou, ó. A galera correndo. Beleza. Esse shotgun automático é muito forte. Muito forte. Eu deveria ter um rifle normal. Vamos ver se eu consigo tirar. Beleza. Se eu conseguir lurar de um em um assim, tá bem tranquilo. O problema é que tem hora que corre com um monte de gente. Beleza. Vamos botar o rifle aqui de novo. Ai, 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 ai. Vai. 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 Agora que eles não deixam a gente recarregar, pessoal. Beleza. Derrubamos. Vamos colocar o rifle aqui. Tomar bastante cuidado, porque tem uns caras aqui que eu sei que atiram bem forte. Será que eu consigo pegar os dois? Ah. Dois com a bala só é interessantíssimo, né? Ok. Aqui embaixo eu sei que tem alguns aqui por baixo. Vamos devagar aqui. Out. Oh, fuck's sake. Ah. Beleza. Ah. Galera do céu. Aqui tá insano, viu? Vamos lá de novo. Deixa eu derrubar aqueles caras ali. Au. Au. Uh. Tem uma hora que fica travado, galera. Não dá pra andar mesmo, tá? Vamos recuperar minha vida aqui. Vamos botar isso aqui. Recarregou tudo. Recarregou você. Vamos lá. Out. Out. Ok. Vou tentar pegar aquele lá de cima. Ok. Essa arma aqui é muito boa. Ok. Pronto. Muito bom, galera. Muito bom. Passamos a parte, olha só. Achei que não ia dar, mas acabou dando. Ah. Isso aqui é destreza. Destreza é muito bom. E tem o Marksman aqui de novo. Cara, destreza é muito bom porque diminui o tempo de reload, tá? Eu sinceramente acho que não dá pra passar. Isso. Isso aqui não interessa muito. Killing Spring não interessa. Long Range é muito bom. Long Range é muito bom, né? Ok. Vamos pegar essas tranqueiras aqui. Tem algumas armas insanas aqui, tá? Vocês vão ver. Deixa eu comer isso aqui. Aqui fica no chão. O lançador de granada vem comigo. A gente pode equipar todas as armadoras ali, combinar essas carabinas aqui, que são aquele negócio que eles estavam atirando em mim. E tem aqui essa arma aqui, tá? Rocket Launcher. Ela é simplesmente insana. Pegamos algum método aqui de craft. Por que a gente não pegou isso aqui? Tá. Essa aqui é a nova pra mim, galera. Essa aqui eu não conheço, tá? Eu tô achando que eu vou deixar essa aqui no chão. Não vale mais a pena carregar ela, já que eu tô com muita tranqueira aqui no meu slot. Vamos passar. Vamos sair da localidade. E vocês vão ver que se a gente se preparasse pra raid aqui na parte da noite, já seria uma raid muito mais difícil. Só que, galera, eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Deixa nos comentários aí depois de mais episódios. Joguinho bem interessante, tá? Joguinho bem interessante. Confesso que eu fui testar ele aqui sem muita pretensão. Acabou que eu joguei ele por algum tempo, justamente porque ele tem essa pegada de exploração, evolução e tal. Você sente seu personagem evoluindo, não demora muito. E isso acaba atraindo bastante... Pelo menos atraiu a minha atenção aqui. Eu acabei jogando ele aqui por um bom tempo. Mas o que eu apresento vocês comigo. Um abraço no arco e até a próxima. Tchau, tchau.